Muito obrigado por mencionar isso aí. Esse aí tem um outro problema fastidioso que nós temos três meses de tempo, nós estamos cobrando três meses de tempo para a UAAFE realizar. Nós entregarmos um projeto feito um ano passado para uma companhia, Maxor, para a UAAFE, não está para cima, ninguém precisa exigir, para a UAAFE, mas é bem a qualidade com a companhia Maxor a estipular. E não é qualidade com a manhã de Corsau, de acordo com o nome, até 10 segundos. A manhã que vem com um projeto de uma UAAFE mediocre, qualidade mediocre, inferior, não está acertada. Se é piscadona, você também não está acertada. A companhia que vai renombrar um abonheiro aqui, que tem a maioria um projeto, vai para a UAAFE, porque não vai para a UAAFE, não vai para a UAAFE. se você olhar para a UAAFE, se você olhar para a UAAFE, se você olhar para a UAAFE, não está normal. Se você olhar para a UAAFE, Se você olhar para a UAAFE, não está normal. É uma falta de atenção, falta de respeito para o empreendedor. O que você deveria é qualidade de UAAFE, é mais importante. se você olhar para a UAAFE, não se você olhar para o empreendedor. Se você olhar para o empreendedor, se eu olhar para a UAAFE, e se você olhar para o empreendedor, pode manter felizes e também se você olhar para a UAAFE, se você olhar para o empreendedor. Você vai se ver e permitir que o empreendedor nos ativerem. Então, é um problema O que será que dá uma boa oportunidade para mandar um mensagem para o Piscadona, para o povo de Bonheiru, para o governador, para todos os que não conseguem o mensagem chegar? Bom, para começar a me Piscadona. Eu estou muito contento com a gente. Muitos anos, quando a gente está trabalhando com a roupa de frente. Se a gente tem cinco anos passaram, quando a gente está trabalhando com a roupa de frente. Então, se não tem tempo de realizar, quando a gente vai com a roupa de frente, quando a gente vai com a roupa de frente, a gente não dá atenção, não dá cooperação. Mais atenção, mais cooperação, paciência, você tem que exigir paciência, tudo isso ainda tem nos mãos. A gente quer que a gente consiga a roupa de mais tanto do que a gente consiga agora aqui. Então, a gente vem para trás para o Piscadona. Então, na cooperação, vira membro. Se você não está membro ainda, por favor, vira membro. Em 2023, bem grande também tem. A gente tem nenhum projeto grande demais, como eu não podia ficar agora aqui. A gente vai virar algo bem interessante para o Piscadona aqui. Mas você está membro, sim. Não para o projeto começar tanto de repente, porque vira membro. Por isso, eu tenho que ficar um ano. Por favor, é verdade. Uma exigência com a gente vai vir. Está aqui. Eu vou me ser membro um ano para fazer uso e benefício com a gente. Para parte do governo, eu estou feliz com ela. Eu estou feliz com ela. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ela. Eu quero que a gente não tome a nós na sério. Eu quero que a gente, em 2023, nós trazemos mais milhões juntos. Comprender outro, respeitar outro. A gente não está personal. Nós não é uma pessoa. 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 Nós não é uma espelma. Nós não estamos. Nós estamos. Nós não estamos aqui com ela. Eu não sei será? Se eu não é um projeto, eu faço alguma coisa. Nós não está aqui com ela. Não tem problema com ela com ela. Nós não estamos aqui com essa espelha. E pode a uma espelha oração. Então é pobre, não é inocente.